Eu tinha muito medo de operar, ela também. A gente não imaginava que a gente teria a coragem que a gente tem hoje, né? De abrir a barriguinha dos bichinhos, de fazer castração. Eu e Isabela, a gente já tá como equipe aí. Eu vou chutar aqui na... Mas já fizemos mais de 100 cirurgias juntos, né? Nossa, Deus. E a gente tá invicto, a gente brinca, né? Que a gente tá invicto, a gente nunca teve nenhum problema. Muito por conta da nossa abordagem, né? Nosso cuidado, né? Eu queria abordar, queria falar sobre isso, né? Porque as pessoas têm muito medo de castrar os pugs. As pessoas têm muito medo de operar. E é por isso que eu te convidei, porque a gente opera muito junto. Por mais que você seja clínica geral e seja nutricionista, nutróloga, você é da minha equipe. Ontem eu conversei com a Cláudia, que é a nossa secretária lá na clínica. Tinha uma cirurgia marcada pra terça-feira. Eu falei, você marcou essa cirurgia pra terça-feira e a doutora Isabela? Ela falou, não, eu já conversei com ela, ela pode esse dia. Eu falei, ah, então tá, então pode manter. Né? Então, é uma segurança muito grande a gente operar em equipe, né? Infelizmente, a gente sabe que o Brasil tem diversas realidades diferentes, né? É um país continental. Então, a gente vê que ainda existe uma prática em muitos locais de operar uma pessoa só. Então, o veterinário, ele opera, ele anestesia, ele faz a instrumentação, tudo sozinho, né? Isso, infelizmente, ainda é muito comum no nosso país e em muitos locais do mundo, né? Então, eu me orgulho muito a gente ter criado essa equipe e fazer da forma que a gente faz. Eu acho que esse resultado que a gente tem vem muito disso, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho lá de trás, né? Como é que foi? Como é que a gente montou essa equipe? Você lembra como é que foi? Eu lembro que eu te convidei, né? E aí, como é que foi essa montagem da equipe? Como é que foi essa evolução? Como é que é participar desses procedimentos? Conta um pouquinho. Lá no início, assim que eu entrei, né? Lá no início, eu lembro que o doutor Fábio operava ainda em um centro cirúrgico à parte, né? Externo, em uma outra clínica, né? Alugava o centro cirúrgico, porque antes a clínica ainda não tinha, né? Quanto tempo que a gente tem o nosso centro cirúrgico? Mais ou menos um ano e meio. Um ano e meio? Então, era em um outro local, né? Mas, desde sempre, buscando fazer da melhor maneira, né? Levando os nossos materiais, o anestesista da nossa equipe. Eu comecei ajudando, instrumentando o doutor Fábio, né? Então, com ele, eu aprendi boa parte aí das técnicas. Já tinha feito cursos antes na faculdade. Eu participei do projeto castração na Rural. Então, eu conhecia, já tinha uma certa intimidade ali, né? Não tanto, né? Mas já tinha um certo contato com cirurgia de castração. E aí, eu instrumentava o doutor Fábio. E ele lá me ensinava, né? Todas as técnicas. Na verdade, a gente aprendeu junto, né? Aprendemos. Aprendemos junto. Porque eu aprendi um pouquinho mais, porque eu fiz curso de atualização em cirurgia. Isso. E fui trazendo essas técnicas, né? As suturas, os detalhes, como romper o ligamento do ovário, né? Como fazer as suturas. Até porque existem várias técnicas diferentes. Várias técnicas para você fazer o mesmo procedimento, né? E, às vezes, ali na faculdade, durante os estágios, a gente aprende e fica mais seguro ali com uma técnica. Mas existem várias outras, né? Então, o doutor Fábio trouxe, assim, né? Uma das técnicas que a gente usa, inclusive, né? Bem diferente do que eu aprendi na faculdade, né? Foi com o que ele aprendeu aí nos cursos de atualização. Então, a gente foi meio que montando, assim, o nosso jeito. O nosso jeito. E, hoje, a gente se entende muito bem no centro cirúrgico. Quando a gente entra, a gente já sabe exatamente o passo a passo. Eu já sei o passo a passo que ele vai seguir. Ele já sabe o passo a passo que eu vou seguir. Então, a gente se entende, às vezes, só pelo olhar ali, por um movimento, né? É bem maneiro. É bem maneiro isso. E, lá atrás, eu convidei a Isabela para vivenciar a rotina cirúrgica comigo por causa do meu estágio e por causa da minha rotina de aprendizado com o Matheus e com o Rafael, lá no CDMV, na época, no DOC. Eu aprendi a minha técnica cirúrgica lá. E eu aprendi a importância da gente operar em equipe, né? Então, a cirurgia, tanto humana quanto veterinária, o jeito correto da técnica é sempre operar em dois. Um primeiro cirurgião e o segundo cirurgião, que, na verdade, são um só, né? O nosso trabalho ali, às vezes, eu faço a ligadura, às vezes, a Isabela faz, às vezes, eu fecho o abdômen, às vezes, ela abre. Então, assim, a gente não tem uma... Não é engessado. Não é engessado, né? A gente vê ali quem está se sentindo melhor no dia. Eu assumo que eu sou bem fominha. Então, a Isabela já sabe que eu sou bem fominha, que eu gosto de botar a mão, que eu gosto de tomar a frente. Então, ela deixa eu tomar um pouco a frente de fazer a incisão, de fazer as ligaduras e tal, porque eu amo muito operar, né? Quem me acompanha sabe que eu amo pescar, né? Eu sou louco por pescaria e eu me sinto igual na pescaria como eu me sinto no centro cirúrgico. E eu nunca imaginei que eu ia sentir isso, que eu iria dizer isso, né? Porque, realmente, eu fico muito amarradão. É como se fosse uma imersão. É como quem gosta de mergulhar, como quem gosta de praticar um esporte. Você fica imerso naquilo ali, você esquece de tudo. E a gente não vê o tempo passar. Não vê o tempo passar, é muito louco isso. Então, eu gosto muito de operar. E a gente acabou desenvolvendo um passo a passo, né? Eu acho que muito do resultado que a gente tem vem desse passo a passo que a gente desenvolveu. Você acabou de assistir um corte do PugCast. Se você está aqui é porque você ama a raça Pug ou tem curiosidade de entender um pouco mais. Eu produzo esse conteúdo com muito carinho. Eu sou médico veterinário há 12 anos e pai de Pug há 12 anos. Deixa um like, se inscreve no canal. O YouTube vai reconhecer isso. Vai te entregar os nossos próximos conteúdos em primeira mão. E eu vou deixar aqui um card para você continuar assistindo outros vídeos nossos. Valeu, pessoal.